Está chegando uma produção que promete abalar a TV Mundial muito em breve e contará para isso com um elenco recheado de grandes astros e estrelas na nossa televisão. Quer saber de tudo isso e muito mais? Ah, então segura aí que o TV Mania está no ar! Camila Queiroz vai protagonizar a primeira novela da plataforma de streaming da HBO Max. Intitulada de Beleza Fatal, a produção contará com um elenco de peso, reunindo várias estrelas que brilharam na tela da Rede Globo. A produção, que teve vários adiamentos, acabou perdendo alguns atores que estavam escalados anteriormente, como Alice Weckmann e João Vicente de Castro. Inicialmente, a novela teria o título de Segundas Intenções, porém foi adiada algumas vezes e acreditava-se engavetada, até ressurgir repatizada no começo do ano, em meio ao sucesso de Todas as Flores, exibida pela Globoplay. Escrita por Rafael Montes, autor do sucesso Bom Dia, Verônica, a novela terá 40 capítulos, ambientados no mundo da beleza e dos tratamentos estéticos, onde a protagonista Sofia busca por justiça. Aliás, a bela atriz teve que ser bastante disputada pela HBO, já que a Globo pretendia escalá-la em uma nova novela, após aprovar o seu desempenho em Amor Perfeito, novela das 18 horas e que ela está protagonizando atualmente. Camila Queiroz também tem vínculos contratuais com a Netflix, onde ela apresenta o reality Casamento às Cegas, além da série De Volta aos 15, onde divide o protagonismo com a atriz Maísa Silva. Na história, Sofia, enquanto ainda criança, viu sua mãe ser presa injustamente, por causa das armações de sua tia Lola, a vilã ambiciosa e sem escrúpulos da trama, que será vivida por Camila Pitanga. Aliás, Camila Pitanga foi um dos primeiros nomes confirmados em Beleza Fatal. Após não ter o seu contrato renovado com a Globo, a atriz assinou com a HBO Max. No decorrer de Beleza Fatal, Sofia será acolhida pela família Paixão, que sofre com a internação da filha Rebeca, uma aspirante a modelo, que se submete a uma cirurgia plástica mal sucedida. A nova família será unida pela dor e indignação contra os culpados por suas tragédias. Já adulta, Sofia busca por vingança contra Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. O plano será interrompido devido a um amor de infância, que fará Sofia repensar sua obstinação por vingança. Giovanna Antonelli é mais uma grande estrela contratada pela plataforma de streaming. Este será o primeiro papel da atriz fora da emissora carioca, após mais de 20 anos atuando em trabalhos na Globo. O que pesou em sua decisão foi a oportunidade de interpretar uma personagem diferente de tudo o que vinha fazendo até então nas novelas globais. Isso foi essencial para que ela topasse o trabalho, após declarar que daria uma pausa em sua carreira. Sua última novela na Globo foi em Travessia, de 2022, aonde retornou ao papel da delegada Elô, personagem que Giovanna interpretou com muito sucesso em Salve Jorge, em 2012. Em Beleza Fatal, Giovanna Antonelli interpretará um dos papéis principais da trama. Ela será a matriarca da família Paixão, que vai adotar a protagonista Sofia. Mas a personagem de Antonelli perde a jovem filha por causa de um erro médico, cometido pela clínica comandada pela vilã Lola. E aí, gostaram da presença de Giovanna Antonelli em Beleza Fatal? Comenta aí, vai! Julia Stockler é mais um nome confirmado no elenco de Beleza Fatal. Ela será a mulher do personagem de Marcelo Cerrado e filha do grande ator Erson Capri. Caio Blatt e Murilo Rosa também estarão no Folhetim. Os atores que atuavam na Rede Globo há mais de 20 anos acertaram sua participação na novela, que promete causar muita repercussão no streaming. Beleza Fatal vai ser gravada em locações na região de São Paulo e do Rio de Janeiro. A estreia está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, acompanhado do remake de Dona Beija, que também será produzida pela HBO Max, e que vai contar com Gás e Massa Fera como protagonista. Mas esse é um outro assunto que vou explorar mais a fundo em outro vídeo. Combinado? E aí, você acha que Beleza Fatal vai fazer sucesso na TV em 2024? Comenta aí, vai! E não se esqueça de assistir os próximos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Valeu! E aí, você está ouvindo? E aí, eu já sei. E aí, eu já sei.